O programa da comunidade, eu estou com o agora impresso de hoje, edição de número 1089, que a Márcia Lasmar apresentou para você, o nosso telespectador, no início do programa e que traz como manchete de primeira página, laudo descarta suicídio de PM em batalhão ambiental e é sobre isso que nós vamos falar agora no programa da comunidade. Isso porque nossa equipe com exclusividade ouviu da boca da mãe desta soldada que ela não teria se matado. Na época, nós comentamos aqui, Márcia Lasmar, e você lembra muito bem, nós dissemos o seguinte, a mãe conhece o filho, a mãe sabe exatamente o que está falando, se ela está dizendo que tem algo errado e que não se tratou de um suicídio e sim de uma execução, de um homicídio, é porque isso realmente aconteceu. Que bom que na mesma época a polícia tomou a atitude de refazer alguns exames que foram mal feitos no início da perícia. E o resultado disso é que hoje o agora impresso traz aqui esse laudo conclusivo, dizendo que não foi suicídio e sim um homicídio, uma execução, para ser mais claro. Pois é, Márcia, o caso todo aconteceu no início do mês de abril e o velório da Deuziane Pinheiro, que é soldado da Polícia do Batalhão Ambiental, que acabou aí acontecendo, e nossa equipe de reportagem foi lá, conversou com a mãe, conversou com familiares e acompanhou todo o acontecido. Foi no dia 3 de abril e a gente vai mostrar para você de novo a reportagem, para você ficar bem a par do assunto, para a gente trazer mais informações agora. Coloca para mim na tela. A equipe da perícia da Polícia Civil foi ao velório na manhã de hoje. A família da soldado encontrada morta dentro do Batalhão Ambiental na quarta-feira passada não aceitou a versão de que ela teria se matado. Ela acusou um ex-namorado, que também é policial, de ser o autor do crime. Segundo a mãe da vítima, a perícia ainda não teria sido feita para verificar se havia vestígios de pólvora na mão de Deuziane, o que comprovaria o suicídio. Ele fez um crime premeditado, Deus de glória, ele matou a minha irmã, tem um tiro na cabeça da minha irmã. A minha irmã era destra, o tiro foi do outro lado, não tinha como ela fazer daí aquilo. O caso tomou repercussão depois que a mãe da soldado falou ao vivo no programa Agora, aqui na TV em Tempo. Ela disse que a filha era ameaçada pelo soldado Elson, com quem havia tido um relacionamento por seis meses. Para a mãe, o motivo do crime seria o término do namoro. Deuziane teria descoberto que Elson era casado. Os últimos instantes foram de muita emoção para familiares, amigos e colegas de trabalho. O corpo de Deuziane Pinheiro, de 26 anos, foi enterrado na manhã de hoje, no cemitério São João Batista. Segundo a Corregedoria do Estado, que investiga o caso, todos que estavam de plantão no dia da morte já foram ouvidos. O material colhido hoje pela perícia vai ser analisado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil. E o resultado sai em 30 dias. Olha só, Amaral, a repercussão que esse caso tomou. Naquele momento, naquela época, no primeiro instante ali, quando a polícia chegou para fazer a investigação do caso, concluiu-se que ela havia se matado. A família conhecia toda uma história, conhecia todo um histórico envolvendo a PM Deuziane Pinheiro e esse colega de trabalho chamado Elso. E segundo a família, ela não havia se matado porque já tinha um histórico de ameaças. Veja só você, já tinha um histórico de ameaças, você já mostrou inclusive a sonora. Eu vou pedir para separar de novo essa sonora, onde a mãe diz, ela foi ameaçada, ela recebia ameaça e a polícia precisa tomar providências, não no sentido de investigar esse caso como um suicídio, mas investigar o caso como um homicídio, um homicídio passional. Amaral? A gente faz uma pausa neste caso rapidamente, já já voltamos a falar, porque está à linha do programa da comunidade a nossa repórter Maritana Santos falando ao vivo da zona centro-oeste da capital e trazendo para a gente informações sobre um sequestro que acabou de ter um desfecho. Olá, Maritana, boa tarde. Para você, quais são essas informações? Olá, Maral, boa tarde. É isso mesmo. Olha, nós estamos aqui na rua Hilário Cavalcante de Moraes, no bairro Planalto, onde teve cerca de duas horas de negociação. Dois feitos tentaram entrar na residência quando o morador estava saindo do carro. Eles abordaram o morador e entraram na casa, fizeram... Tinha cinco pessoas no interior da casa e eles pegaram uma de refém, no caso era a funcionária, a babá. Tinha também uma criança de um ano de idade dentro da casa e todos foram liberados, apenas a babá ficou de refém. E aí eram dois suspeitos, um acabou tentando fugir e foi preso pela polícia, o outro ficou lá dentro e ele exigiu a presença da imprensa na negociação. Foi quando a nossa equipe chegou e o cinegrafista entrou na residência para ajudar a polícia nas negociações. O cinegrafista acabou entrando sem colete, Amaral, infelizmente. Quem é o repórter cinematográfico que está aí com você? O repórter cinematográfico Anderson Tavares, que foi muito corajoso, ele entrou, Amaral, ajudou a polícia nas negociações e aqui do lado de fora da residência nós escutamos um disparo, Amaral. Aí todos ficaram muito nervosos e depois fomos entender o disparo acidental. O suspeito acabou se parando em direção ao chão, ninguém ficou ferido e aí ele acabou se empregando depois de toda a negociação. Amaral, eu estou aqui com o dono da casa, a vítima, é o seu Wagner Nascimento, vou conversar com ele. Seu Wagner, como é que foi? Você estava saindo de casa aí. Não, na verdade eu estava chegando em casa, na chegada em casa, assim que eu entrei na garagem, os dois já chegaram e aguardaram, né? E perdeu, perdeu, perdeu dentro do carro, já me custou de carro, já comecei a espancar, né? E o um ficou comigo me batendo e tudo, né? Enquanto o outro começou a espancar. Ficou a arma, furna, reviraram toda a casa, né? E pegaram uma funcionária de refém e em busca de dinheiro, de arma, procurando, cadê sua arma? Cadê sua arma? Cadê o dinheiro? Falei, meu amigo, não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro em casa, o dinheiro que tem no carro é pouco, pode pegar, fique à vontade, eu vou colaborar, não vou fazer nada. Então, nem sinto algum aí de baixar a situação, foram super, super agressivos, né? Continuaram me espancando, coronhados, estou todo cheio de amatoma, cabelo cheio de coronhados. Mas, graças a Deus, a polícia chegou e fez o trabalho dela e nada de mais grato aconteceu. Agora, Amaral, ele estava conversando comigo que, há uma semana atrás, houve essa tentativa de assalto aqui na residência dele. E, além de ser a residência, é a empresa dele. Ele trabalha com serviços de agentes de portarias. Então, ele acredita que os dois estariam em busca de armas, acreditando que na empresa tivesse armas. Mas não tem, né? Como se eu me disse. Não tem. Esses mesmos, os dois, eu fiz o reconhecimento dos dois, são os mesmos que tentaram assaltar três semanas atrás, né? A gente tem tudo gravado nas câmeras da residência e são os mesmos que tentaram assaltar três semanas atrás, são os dois. Agora, Amaral, vocês já foram presos, foram encaminhados para o 17º DIP. É para lá que a nossa equipe vai agora para acompanhar o final desse caso. Amaral, com você. Muito bem. Obrigado, Maritana Santos. É o repórter cinematográfico Anderson Tavares, pelas informações direto do Planalto, zona centro-oeste da capital, onde a nossa equipe acompanhou o desfecho que bom positivo deste caso, de um assalto que começou como um assalto na frente da casa desse cidadão e que acabou se transformando, seguindo para uma situação onde essas pessoas foram mantidas reféns e que a polícia interveio, o que não é adequado neste caso. Faço questão de falar rapidamente. A entrada do repórter cinematográfico, sem nenhum tipo de proteção, sem um colete balístico, a própria entrada dele nesse local já não foi recomendada, já não se recomenda, eu faço ideia, sem o colete. Então, essa atitude é o que não se quer, eu acredito que tenha sido uma falha, mas que bom que no fim deu tudo certo e que ninguém se feriu. São 12h14, vamos continuar o caso da soldade do Deusiane Pinheiro, que a gente vinha relatando aqui antes da participação da Maritana Santos por telefone. Estou aqui com o Agora Impresso em minhas mãos e a equipe do Agora Impresso, da Ana Sena, a repórter Ana Sena, que é quem assina essa reportagem especial de hoje do Agora Impresso, que traz o resultado desse laudo, o Agora teve acesso ao laudo do Instituto de Criminalística, apontando realmente para a possibilidade de não ter se tratado de um suicídio e sim de um homicídio, na verdade, de uma execução cruel e, na época, Marcia Lasmar, nossa equipe com exclusividade, ouviu a mãe da vítima durante o velório, ao vivo aqui no programa Agora, e eu fiz questão de resgatar parte do que essa mãe desesperada falou naquele momento, no momento de profunda dor, mas no qual ela também fez uma análise dos fatos e apontou para um suspeito. E agora, com esse resultado que fez aí o Instituto de Criminalística e que o Agora Impresso traz para a gente, nós podemos fazer uma análise rápida e dizer hoje se tem um suspeito, que foi na época levantado pela própria mãe da vítima, como a gente acompanha na tela do Agora. Solta aí, diretor. Dona Antônia, a Deusiane, segundo informações, vinha recebendo ameaças de morte há seis meses. O que que a senhora acha que aconteceu? Ele matou a minha filha. Ele tinha dito que ele daria um tiro na cabeça dela se ela terminasse o relacionamento. Onde, quando ela saiu daqui de casa, ela disse até essas palavras, mãe, hoje eu termino tudo com o Elso. Eu não vou mais ficar com ele, mãe, que ele me ameaça há seis meses me matar. Ele tem a minha foto, a sua foto. Ele sabe onde a Lorena estuda, mãe, que a Lorena tem só 11 anos. O Elso trabalha com ela. O Elso trabalha com ela. Ele falou assim, mãe, ela disse, o Elso disse que vai me matar, vai lhe matar e depois vai me matar. O Elso, mãe, é uma pessoa mau. Ele é calculista. Ele falou que se ele vai me matar, ele não vai deixar nem o vestígio, que ninguém vai descobrir. Ele vai dar um tiro na minha cabeça se eu terminar com ele. E ontem, quando ela saiu daqui, ela saiu decidida e ela foi encontrada morta. Quem que estava lá com ele? Com ela. Ela subiu e depois ele subiu atrás. Só ele. Ele matou a minha filha. A mulher dele foi na Ponta Negra, onde eu trabalhava. Tirou a minha foto, falou um monte de coisa dele. Disse que ela era amiga da minha filha, que ela era uma soldada. Ela foi quatro vezes na Ponta Negra. Quatro vezes disse que ela era amiga da minha filha. Ela era uma soldada, ela não era amiga da minha filha. Falou que ele era traficante. Falou que ele extorquia dinheiro da polícia ambiental. Quando ele pegava caminhão de madeira, ele pegava o dinheiro para liberar caminhão. O Elso é ex-namorada de sua filha e trabalhava com ela no batalhão ambiental, não é isso? É. Ela disse que ela tinha terminado o relacionamento com ele. Mas ele perseguia ontem, quando ela saiu, que ela subiu e eu abri a porta para ver. O carro dele ia passando. Ele perseguia a minha filha. Segundo o colega de trabalho, falou que ela chegou no quartel com ele. E teve um dia que ele falou para ela. Se você não entrar no carro, vou mandar o meu amigo motoqueiro te dar um tiro na tua cabeça. O que ela queria terminar com ele? Porque ele tinha agredido ela. Ele agredia ela. Ele agarrou ela para a mulher dele bater. A mulher dele deu um soco no rosto dela. E ele jogou ela no chão e chutou as pernas da minha filha toda. Minha filha ficou cheia de matoma. Olha, o Elson Santos é um cabo da polícia militar e agora ele passa a ser o principal suspeito. O laudo do Instituto de Criminalística aponta e é muito categórico em informar que antes de receber um tiro na cabeça, a Deuziane Pinheiro acabou recebendo uma coronhada forte na cabeça. Então, houve uma violência anteriormente. Isso foi comprovado pelo Instituto de Criminalística que aponta no laudo uma série de outros fatores que descartam a possibilidade de suicídio. O repórter Fred Rocha, que junto com o repórter cinematográfico Gato Júnior, acompanhou todo o desenrolar deste caso no dia em que aconteceu, vai falar ao vivo com a gente por telefone, porque ele está acompanhando todas essas informações e já esteve na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Olá, Fred. Boa tarde para você. Quais são as últimas informações que você pode trazer para os telespectadores do programa da comunidade? Olá, Amaral. Bom dia para você. Bom dia a todos que assistem ao programa agora. Olha, Amaral, esse laudo saiu hoje e aponta que, pelo local onde o corpo da Deuziane foi encontrado e também a arma, está descartada a possibilidade de suicídio. Mas o fato é que esse laudo ainda não chegou às mãos do delegado da Especializada em Homicídios e Sequestros, o Ivo Martins, agora há pouco eu estive com ele, ele falava que, assim que receber esse laudo, as investigações aí serão iniciadas e os suspeitos serão presos, com certeza. Mas, como eu disse, por enquanto este laudo ainda não chegou. E como você bem frisou, ainda o laudo aponta que a Deuziane recebeu colonhadas antes de ser morta, porque aí reforça ainda mais a tese de homicídio, Amaral. Obrigado, Fred Rocha, pelas informações, falando ao vivo com a gente por telefone. Uma boa tarde para você e para a sua equipe. Fred, que está aí apurando todas as situações ao longo deste dia. E os detalhes sobre o resultado do laudo do Instituto de Criminalística, você acompanha logo mais às 6h20 no Jornal em Tempo, assim como as informações do sequestro que foi registrado pela nossa equipe, pela Maritana Santos e pelo repórter cinematográfico Anderson Tavares. Você vai acompanhar também logo mais às 6h20 no Jornal em Tempo. Por enquanto, 12h20. Boa tarde para você que a partir de agora se liga em mais um recado de Márcia Lasmar. Amara, olha só essa novidade que eu estou trazendo hoje. A gente faz tanto sacrifício para acabar com a gordura localizada, não é mesmo? Mas agora ficou mais fácil com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é uma combinação de creme e cápsula. O creme com nanotecnologia atinge as camadas mais profundas da pele, onde os cremes comuns não alcançam, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas que estão aqui, olha, agem de dentro para fora, aonde os cremes não alcançam, não chegam, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Imecap Redutor de Medidas é um tratamento revolucionário e é indicado para homens e mulheres, viu? Experimente! Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem e Imecap Redutor de Medidas tem a garantia de qualidade. Dive com o Farma, não aceite outra, hein? Amaral, é contigo! Obrigado, Marcelo Asmar, 12h21. Já já tem as informações sobre a enchente em Parintiso. Agora faz um rápido intervalo e em instantes a gente traz esse e outros detalhes para você. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti